Barcelona faz ótima oferta por Dani Olmo, Lázio descarta e detona Rames Rodrigues e Fabrício Bruno recebe proposta do Rennes. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola. Final de semana tá chegando e você já sabe que tem rodada do Brasileirão vindo por aí. Fora que estão acontecendo também diversos amistosos de pré-temporada. Pra você que gosta de apostar, o lugar certo pra você é pra unir diversão, apostas e segurança é na Bet365, casa parceira do canal. Lá você consegue depositar e sacar via Pix com bastante facilidade. Fora que é uma casa que te dá diversas vantagens. Lá você tem acesso aos principais campeonatos do mundo, com odds competitivas, grande diversidade de mercados, podendo apostar até se o jogador vai acertar determinado número de passes. E tudo isso fica disponível pra você num layout de fácil navegação. Pra se cadastrar agora e já realizar o seu primeiro depósito visando as apostas do final de semana, é só você se cadastrar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. E se você usar o cupom VINI365 na hora do primeiro depósito, você vai ganhar automaticamente 50% do valor do primeiro depósito como créditos de aposta. Lembrando, depois que tiver algum problema na plataforma, a Bet365 tá pronta pra te ajudar através do chat Bet365, onde você pode tirar suas dúvidas. Ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Importante, a Bet365 é destinada apenas pra maiores de 18 anos. Então sempre que você for jogar, jogue de maneira responsável. Coloque lá apenas um valor pra você poder brincar. Nunca coloque algum valor que depois pode vir a te prejudicar ou prejudicar a sua família. É apenas entretenimento. Vamos começar a edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola pelo futebol sul-americano, começando pela Argentina. Onde o River Plate pode estar conseguindo um reforço que torna os milionários agora um dos favoritos a vencer a Libertadores. Isso porque o River está acertando com um novo treinador. Com a saída de Demichelis, o River avança, segundo informação do jornalista César Luiz Merlot, por Marcelo Gagliardo, um velho conhecido que tava no clube até pouco tempo. Gagliardo está com 48 anos e nesse momento está livre no mercado após ter sido demitido do Al-Ithrad da Arábia Saudita. Então agora ele está acertando a sua volta ao River. E por que eu digo que o River passa a ser novamente um dos favoritos a Libertadores? Porque o Gagliardo, quando tava no River, fazia o time jogar um ótimo futebol e também era constantemente campeão. No futebol brasileiro, em breve, Fluminense e Grêmio podem travar um duelo pra ver quem vai ficar com o jogador que já passou pelo Santos. Informação do jornal turco Fotomac é de que Fluminense e Grêmio têm interesse na contratação do zagueiro canhoto Luan Pérez, que hoje está no Fenerbahçe da Turquia. Só que na temporada passada ele praticamente não jogou. Por conta de uma grave lesão no joelho, ele acabou realizando apenas três partidas. A princípio volta pra essa temporada. Então, o empresário do Luan Pérez já sabe que tanto o Fluminense quanto o Grêmio estão interessados no defensor de 30 anos e já comunicou ao clube que esses dois times podem em breve realizar uma proposta por ele. É um bom jogador, pra nível de Brasil certamente vai somar tanto se jogar no Flu quanto se for jogar no Grêmio. Agora eu quero ir pro Rio de Janeiro pra nós falarmos sobre um jogador que é importantíssimo pro Flamengo e está novamente na mira da Europa, que é o zagueiro Fabrício Bruno. O jogador de 28 anos já está na mira da Europa mais ou menos desde o começo do ano, quando foi convocado pra seleção brasileira e agora volta a receber uma oferta do velho continente. A informação do jornalista Kaemota, do GE, é de que o Reines realizou já uma proposta oficial pelo Fabrício Bruno. Os valores não foram revelados, mas Kaemota garante que são superiores aos valores oferecidos no começo do ano pelo West Ham, que na época ofereceu 12 milhões e meio de euros fixos mais 1 milhão e meio de euros de bônus pra ter 90% do passe do defensor do Flamengo. Como eu disse, é um jogador muito importante, porque é um zagueiro que tem um poder de recuperação absurdo. Ele disputou 34 jogos pelo Flamengo em 2024 e marcou um gol. E o que dá mais segurança pro Flamengo quanto a uma eventual venda dele é que ele tem contrato ainda até 2028. Ou seja, o Fala pode bater o pé e pedir valores maiores. Agora eu quero ligar já o futebol brasileiro ao futebol europeu, porque tem uma notícia aqui envolvendo o futuro de Rames Rodrigues. O meia-colombiano de 33 anos, nesses últimos dias, está acertando a sua rescisão de contrato com o São Paulo. E claro, com a chance do Rames, um jogador tão badalado, ficar livre no mercado, ele tem sido alvo de diversas especulações, especialmente ligadas ao futebol espanhol. Mas teve um time da Itália que também foi fortemente ligado ao Rames, que é Alásio. Só que agora, o diretor da Alásio veio a público, em entrevista à Rádio CI, pra negar qualquer tipo de interesse no Rames Rodrigues. Só que ele foi mais além. Ele não só descartou que tem interesse no Rames, como detonou o meia que ainda está no São Paulo. Ainda tem contrato com o São Paulo. Então, nessa entrevista, Angelo Fabiani, diretor da Alásio, falou o seguinte. Um duro golpe. E sabem qual é o pior de tudo? Que ele está certo. O Rames, querendo ou não, nos últimos tempos, só joga com regularidade e só joga bem quando é pela seleção da Colômbia. Peguem ele nos últimos anos, antes do São Paulo. No futebol do Catar, no Olympiacos da Grécia, era mais ou menos esse mesmo futebol e esse mesmo nível de comprometimento que ele já apresentava. Então, Alásio está de olhos abertos com ele. Indo pro futebol alemão, tem reforço chegando ao Borussia Dortmund. Já que o clube anunciou, nessa quinta-feira, a chegada de Pascal Gross, meio campo alemão de 33 anos que estava no Brighton da Inglaterra. Foi comprado por 7 milhões de euros e assinou o contrato até 2026. Tem jogador que, em breve, pode trocar a Bundesliga pela Premier League. E esse jogador é o atacante alemão Niklas Fulkrug, que pode trocar o Borussia Dortmund pelo West Ham. Fulkrug, jogador de boa presença de área, cabeceia muito bem, ajudou o Dortmund a ser vice da última temporada da Liga dos Campeões. Ele agora pode jogar na Premier League. O West Ham tem bastante interesse nele e já negocia sua contratação junto ao Borussia Dortmund. Há tendência de que, nos próximos dias, a negociação caminha ainda mais de maneira positiva. Afinal, o próprio Fulkrug quer que essa transferência aconteça. Só lembrando, temporada passada ele marcou 16 gols e deu 10 assistências em 46 jogos. É um bom jogador. É que tem um estilo de jogo mais brucutu, mais pivôzão. Mas é eficiente e marca gols, que no fim das contas é o que importa. Agora nós vamos para a Espanha para falarmos do Barcelona. Barcelona que finalmente apresentou uma proposta forte para contratar Dani Olmo, que é um dos grandes alvos do time catalão nessa janela, junto do Nico Williams do Athletic Bilbao. Então, Dani Olmo, que tem 26 anos e está no Red Bull Leipzig, foi também um dos destaques da Espanha agora na conquista da Euro. Tem uma proposta muito boa para fechar com o Barcelona. A informação do jornalista Fabrício Romano é de que o Barcelona ofereceu para o Leipzig 55 milhões de euros fixos pelo Dani Olmo, ou seja, 55 milhões de euros garantidos. Agora, conforme o rendimento dele, ainda existem mais 7 milhões de euros como bônus. Seriam 4 milhões de euros de metas mais fáceis de serem atingidas e os outros 3 milhões de euros de metas um pouco mais difíceis, totalizando uma eventual negociação de 62 milhões de euros. O Barça está bastante esperançoso de que finalmente o Leipzig diga sim para essa proposta e Dani Olmo seja o mais novo reforço para Hansi Flick. Lembrando, temporada passada pelo Leipzig, ele disputou 25 jogos, marcou 8 gols e deu 5 assistências. Muito bom jogador e é aquilo, está já entrosado com muitos jogadores do Barcelona. Então, para o Barça pode realmente ser uma escolha muito interessante. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar, claro, para que a gente possa trocar uma ideia, porque é muito importante. Então, bom galera, essa foi a edição dessa quinta do Mercado da Bola. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Vini Wagner aqui, valeu, falou e... Fui!